Se ele for se explodir, se abate, eu acho. O cara tá só rastejando no chão. Tem bomba ou não tem? Dá pra ver o colete, galera. Vamos pra próxima aqui, ó. Tá, ó. Calma aí. Ó, eu tô olhando nas janelas aqui e não tem nenhum contato ainda, ok? Isso aqui parece... Não tem visual de nada não, Licka. Parece que tá tudo limpo. Não, não tô vendo não. Ó, essa casa aqui da frente tava o contato. Eu matei ele na sacada, Chico. Isso. Então o que eu acho? Tu vai voltar junto com o Felipe. Vocês vão pegar a posição de vantagem nessa casa aqui à esquerda. A gente vai apoiar vocês daqui da rua, beleza? Dá a volta tu e o Felipe por trás. Passa pra aquela casa ali à esquerda. A alta. Entendeu, Chico? Pode passar, a gente vai até aquele muro ali na frente. Pode passar a esquadra. Pode passar a esquadra. Pode passar a esquadra. Calma aí, calma aí. Chico, cobre as costas lá antes que a gente tome um flanco aqui. Ah não, ali ó, à esquerda, à esquerda. Tem uma porta lá. Cuidado que tem aí, tem soldado nosso, hein. Passa lá do outro lado. Não aparece a marcação. Gente, atenção. Cuidado pra não tomar fogo da Bravo, porque eu tô vendo mais de 5 contatos na Bravo, ok? Armados. Olha, a nossa squad, a squad de vocês tá separada, gente? É isso? A gente tá de um lado da rua, você tá do outro lado da rua. Sim, eu tô vendo um ali. Ah, peraí. Exato. A gente tá cada um de um lado. Permissão pra abrir fogo na Bravo? Posicionado aqui na casa Alpha já, Nick. Tá, mas tinha um rapaz correndo lá pela direita desse campão de Alpha aqui. Olha, tem visual de um meliante armado dentro dessa casa aí na frente, tá ali, que tá no terra. Pra vir aqui pela janela. Nossa, que susto. Tô correndo lá. Ficou a tira. Morri. O cara na minha frente aqui. Ponto um, hein. Bateu? Na Alpha, na Alpha. Mas quem morreu? O Johnny. O que é o Johnny? O que é o Johnny? O que é o Johnny? Ah, vamos entrar aí à esquerda. Não tá comigo não, mano? Cuidado daquele prédio dois andar à direita, lá adiante. Não tá não, Rata? Tá na tua, Johnny? Não, aqui não. Tô te falando que não tá na minha? Tá sim, cara. Na tua, Nick. Tava aí em cima. Não tá marcando caminho, então. Tá na frente. Eu atirei. Ok? Tira o nosso, ok? Beleza. Beleza. Cuidado a tua direita, pôde esse moro ali, Nick. Tá, ó. Ah, tô debiando a frente. Cinco horas, seguiu correndo a minha vez, então. Pelo campo. Entra aí, acho que é. Por que que usou essa granada aí? Hum, não viu? Ó, lá do bolo tira. Essa é a briga. Cuidado. Ó, o tiro tava em mim. Tira tava em mim. É lá da bravo. Tô trocando tiro pro pessoal. Perrei um tava na árvore ali, do outro lado do moro. Vamos descer. Eita, foi atingido. Não tô vendo ele não. Fui atingido, fui atingido da bravo, eu preciso de um médico. Perto de onde você matou, Agnus, tem outro, tá? Eu dei um tiro nele, eu não sei se ele morreu. É, ele foi meio morrendo. É, ele foi meio morrendo. O moro dos fundos lá, duas horas. Esquadrão do rato, se tiver algum médico, eu tô no morro. Tá, a gente vai... Chico, consegue cobrir nossa esquerda, nossa direita, enquanto eu e o Agnus avançamos pra casa ali? Ô, Felipe, cobre da esquerda aí que eu pego da direita. Tem posição, Agnus? Tá no térreo dessa casa aí, tá? Já tem posição aqui, quando quiser. Tá, vamos passar então, Agnus. Vamos grudar naquele moro daquela casa, tá vendo? Tá saindo. Vai. Vai. Cadê o chinês? Ele tirou o lado das costas lá. Foi aqui atrás. Limpa essa casa aí, Henrique. Não dá tomada. Chucky, chucky. Se tiver armado, fogo. Se for inimigo, fogo. Quarenta graus, quarenta graus. Qual o caso? A casa da esquerda? Vão, tá ali? É inimigo sim, rato. Vão, avançar. Vão, avançar. Quarenta graus, pessoal. Quarenta graus, pessoal. Quarenta graus. Vamos limpar. Na rua também tem... Você tá dando connection ou não veio pra mim? A casa da esquerda de vocês tem gente, tá? Aqui atrás? Rápido aí. Vamos entrar aqui nessa casa ali. Tem um nó. O que é isso? É que tá no chão ali atirando. Nossa, hein. Nada, hein. Fiquei do topo aí. Eu vi um cara passando aí as suas 12 horas. Não sei se é civil ou andando pra montanha. Tá em cima aí no segundo andar. É... Cuidado com a Bravo. E eu ainda tô desmaiado em cima do morro. Pessoal, abrigo aqui. Morri. Ó, eu morri aqui. A missão acabou pra mim ou não? Vai, tu vai dar um respiro. Nossa, morri aqui. Daqui? O tiro tá saindo da Alpha ou não? Não, tá saindo da Bravo. Esse tiro aqui tá saindo da Alpha. Rato, vem pra cá. Traz a escada manhã. Eu tô aqui deitado no chão ferido. Que isso? É o Jonner ali, mano. Jonner, você deu uma chica em alguém agora? Vem aqui pra esquerda, Vato. Parece que foi da vida. Ah, pra esquerda. Beleza. Tá vivo aí, Agnes? Tô, tô. Deixa eu encaixar minha cabeça aqui. Tá. Acho que o Jonner te deu aqui um fogo amigo. Fogo amigo? Pô, cara. Não, atirei não. Apareceu que eu atirei. Não, não. Então foi outra pessoa. Só que foi da outra direção. Pessoal, cuidado com as janelas aqui nessa casa, hein. Tá na bandagem. Eu acho que é daqui que o pessoal falou que tinha... Tem gente aí dentro, tá? Tem gente aí dentro, tá? Tem gente aí dentro, tá? Tá no TR. Tem alguém que tá aqui no telhado? Quem é? É o Link. Eu, o Link. Pois é, nessa casa... Tô chegando... Tô chegando... Tô chegando ao norte, viu? Cuidado com fogo amigo. Tô tenta agarrar o segundo andar. Né? Pra onde você tá apontando aí? Eu sei. Tem gente aí. São amigos nossos. São amigos nossos. Tem inimigo dentro e tem amigo nosso lá. Cuidado. Pelo menos só diferenciar a volta. Pelo menos só. Ah, tô. Eu vi alguém ali. Eu não sei se você viu... Não deu pra ver. Tá na casa da esquina aqui? Verifica aquela casa ali. Vem cá, pô. Tem os dois lá. Por que não muda de canal? Ardios aqui. Mas a gente tá no mesmo lugar, velho. Vai. Qual você, Chirk? Essa aqui atrás de mim. Atrás das minhas costas aqui. Tô em cima de vocês aqui, hein? Entrando. Como é que eu trato aqui de mim mesmo? Eu não tô conseguindo. Aperta Ctrl... Windows. Segura. Arrasta o mouse até Egg Medical. E arrasta o mouse até a parte ferida. E aplica o que você precisa. Já entraram na casa, Chirk. Morri. Já entraram na casa? Comenta agora. Eu tô cobrindo essa porta aqui. Abre alguém a porta. Eu abro. Segura a porta do TR que dá a ligada de frente pra gente. Salve em mim. Salve. Estou morrendo, eu quero. Ué? Não abre não? Eu cheguei. Me regrupei aqui, ô Rafa. Subindo. Mais um. Mais um. Mais um lândico. Mais um lândico. Estou na batida aqui. Tinha nada no terra, hein, Lick? Oi? Nada no terra. Calma. Nada em cima, hein? O que deveria ser o corpo do cara que você matou? Acho que é. E a arma do acaricis? A casa tá limpa aqui. Vou subir aqui no telhado. Isso tá limpo. Como é que tu morreu, John? Sangrei até a morte. Essas casas aqui tão limpas aqui na nossa frente, Lick? De onde você veio? Sim. Coisa piscando branco. Não, não, não. Calma. Da onde a gente veio tá limpo. Do lado contrário, não. Eu acho que o Alpha tá limpo, cara, pra ser honesto. Não, gente. Não pegou essas casas de madeira aqui, não. De madeira, não. De... De terra. Não. Dois a dois. Ficou naquelas casas ali. Descendo. Eu vou nessa aqui, a esquerda. Beleza. A gente tá descendo na casa. A gente tá descendo na casa. Cuidado. Cuidado. Aí, ó. Tem saída no fundo, gente. Contato de plantaria. Contato de esquerda, hein. Ah, Rato, eu tô subindo numa casa aqui pra ver se eu consigo dar uma cobertura pra vocês. Ok. Essa casa de dois andares aqui na frente. Ah, o Chico tá lá em cima. Eu tô aqui. Tô voltando por aqui. Terra livre. Livre. Qual casa então? Faltou alguma casa? Isso aqui já foi, Lick? Ah, negativo. Todos os alfas já foi. Legal. Vamos subir pro Bravo. Das costas, quem foi? Minha squad vem aqui. Chico, Felipe. Vamos, Felipe. Rapaziada. Ele tem uma zona. Vem, Barbosa. Pra cá, ó. Tô a 400 metros daí. O Jonner não tá na minha squad não. Acho que ele tá com você. Porque ele não tá aparecendo pra mim aqui. Cara, tem tiro lá nas costas, velho. Cê não tá vendo nenhum Losâmbulo, Jonner? Jonner? Não, tô não. Vem cá, Jonner. Me segue aqui, ó. Aqui, Jonner. Sobe aí, Jonner. Pega o Eduardo, Jonner. Pera aí que eu tô morrendo de cansado aqui, bicho. Pera aí. Não, eu tô com o Jonner aqui. Segue aqui, olha pra trás, Jonner. Não, cara. Cê tá nessa esquadra aqui, cara. Jonner, segue aqui, ó. Lick, cadê você? Pera um pouquinho que eu tô cansado, cara. Pera aí. Marca aí no mapa onde cê tá pra eu poder chegar no botão. A gente vai subir pro ponto Bravo, a gente vai subir pro ponto Bravo. Procura uma posição pra você dar apoio pra nossa subida aqui. Tô chegando ali. Vai ser complicado. Tá. O Bravo, pelo que eu vi, tem pelo menos uns sete. Tem contato na tua posição aí de três horas, tá? Ó, deixa eu falar aqui. Ô, tia, olha aqui. Pelo que eu vi, tem pelo menos sete contatos ali em cima no Bravo. Eu morri pra ele, mais cedo. Tá, ó. Então faz assim, Chico. Muito bem armados. Vem cá, Chico. Vem cá, Chico. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vou tentar arrumar uma posição. Vem ali, ó. Mantém a posição. Vai foda e dale. Acho os alvos aí pra gente. Contato três horas, ô? Afirmo. Contato infantarias. Três, cinco metros. Tá. Kappa tá aí ainda? Kappa tá aqui do meu lado. Kappa caiu. Vamos fazer em linha, beleza? Nossa. Vamos fazer um do lado do outro. Bora. Bora. Mas, Blas, é tu que tá aqui? Magnus, chininho. É. O Kappa caiu. Pô, o Kappa tá aqui na minha frente. Contato esquerda, filho. Caiu. Já conecta. Caiu. Caiu. Caiu não? É. Tá começando. É civil. É civil à esquerda ali. Tá posicionado, Chico? Tá posicionado. Vamos avançar um pouco e esperar o Chico se posicionar então. Opa. Quem tirou? Quem tirou? Foi atrás. Foi o outro grupo. Foi o outro grupo. O que foi que tirou? Jesus. Foi, foi. A brilhinha aqui. A brilhinha rápido. Ó gente, esquerda. Contato esquerda. Quase cinco tangos. Sete tangos. Oito tangos. A gente tá aproximando da posição bravos. Quantos bravos? Bora. Nossa, tem muita gente. 80 graus. Onde estão eles? 80 graus. Permissão, permissão para abrir fogo. Abre fogo. Permissão conseguir. Quantos graus? 80. Quantos metros? Mais ou menos. Um tá down. Outro lagou. Nossa, bota a lagada nisso. 2 down. Caraca, lagou todo mundo. Acabou. 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 Só tem um. Eu acho que os armados acabaram. Só restaram um silício correndo agora. Não. Tem uma linha armada, hein? Tem? Eu vi um líder talibã ali. Será? Não é... Ah não. Tá desarmado. Tá desarmado. Desarmado. Cuidado. Tá desarmado, gente. Limpou. O contato foi bem respondido, pelo menos. Vamos continuar o avanço pro bravo, hein? Linha de novo. Linha pro bravo. Linha. É. Porque pra formação, pra direita, pra pegar a posição de vantagem. Beleza. É... Chico, tu olha pra nossa esquerda, Chico. Tô aqui na esquerda. Tô aqui na minha direita. 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 Não, não tem mais contato ali na esquerda, não. Tranquilo. Então olha pra minha direita. Nem nas... Nem nas montanhas à frente. É... É, linha. Preciso... O que tu é rapaz aqui? Chininha, chinesse. É do meu lado, chinês. Todo mundo do lado, linha, linha. Tô vindo bem pela esquerda aqui. É, eu só tô vendo tu... Aperta CTRL C cara, que vai mais devagarzinho em linha. O objetivo é andar devagarinho, não é pra andar rápido não. É em linha gente, não é um... Uma linha torta mano. Pô, eu tenho visão lá da Charlie, de um cara armado. Deixa ele quieto lá por exemplo. É, a Charlie tem uma galera. Cobre a nossa subida aqui na Bravo. Infantaria, 600 metros, sul do oeste. É, lá na Charlie, quem tá atirando? Ó, em frente... Ah não, é nosso. Ninguém atira agora. Pode ser o pessoal engajando lá na rua. Pode ser o pessoal. Tão atirando lá da Charlie em vocês, tá? Não, não tô atirando lá não. Tão atirando na rua lá. Não é noisão. São os bots. São os bots. É aqui atrás, são os bots. A porta tá aqui com a gente. Avança, avança. Tá vivo. Bravo, tá 200 metros. 170 metros. Ó, eu não tenho mais o visual de vocês. Vão me juntar aí. Pronto, agora acabou de tudo morrer. O topo do morro, tu não tem visual? Tá limpo. Tá. O botão. Caraca, a fadiga... A fadiga do Ace é tensa demais. Aí ó... 7, 5. 7, 5 é lá na... Lá na Charlie. Só ignora. Por enquanto só ignora. Aí ó... Sniper... Lá na... Lá na Charlie também. Ó gente, o bot é com o balístico avançado, ou seja, lutava pela ontem. Visual do atirador, leak. Ah, vou precisar de chegar em cima. Atenção, chegando é na brava. Tá, preciso de alguém dos meus rapazes aqui comigo. Visual contra os armados. Tem visual ainda. Visual. Dois bots abatidos. Ó a bomba. Pega a torre, vai pra cá, ó. Vai pra cá que eu descubro. Tá ligado. Tô numa posição de vontade aqui, gente. Calma aí, segura o avanço. Calma aí que eu levei. Nessa rádio. Tira uma granada. Agora bomba... Abatidos. Eu morri. Tô ferido, tô ferido. Matei dois, mas tô ferido. Preciso de ajuda. Calma aí que eu tô... tentando me curar. Valeu! Alguém me salvou. Ah, tu caiu? Tu caiu, rádio? Negativo. Nada. Só fui um pouco alvejado. Como é que eu me trato mesmo? Eu mesmo? Joga a mané. Windows e control. Veículo com 1.50. Veículo com 1.50. Ó, esse primeiro... Essa primeira casa aqui parece que tá limpo, ok? Eita. Um caiu. Vem aqui. Tem contato com o veículo. Tem visual, sem visual. Tem um no chão e um em cima da gunner. Parece que eu comi um tiro de 9 horas aqui, cara. Chines. Oi. Tô vendo, tô vendo. Positivo. Tá, eu quero que tu venha pela minha esquerda, dê uma suspensão e tira a cara rápido, beleza? Positivo. Só pega ele, calma. No 3, hein? Ok? Ok. No 3, tu dá a cara. 1... 2... Ok. O carro arrumou um palco para a gente. Matou, derrubou, derrubou. Boa. Quem consegue me relac? Não, tem mais dois, Tiago. Tem um na frente do carro. Tem um na frente do carro. Tão, cuidado. Na frente, tem um na direita do carro. É, tô vendo a frente do que morreu, né gente? É, tá ligado. Eu acho que tem... É, tem um dentro da casa. Eu vou pra mim. A escada é atrás. Aonde? A escada é atrás. Aonde? Tá vendo lá. Tá vendo lá. Tá vendo lá. Tá acima. Opa, o patrocinco está na direção de você aí. Tô aqui atrás de você, Leek. Vê se eu tô bem aqui ainda. Só mantém o perímetro, mantém o perímetro. Tá sangrando ainda? Não sei. Vê aí pra mim. Checa, por favor, como é que eu tô. Tá de boa. Tô até acordado aqui. De boa, beleza. Qual é que você tá? Tá bem pela esquerda aqui. Em frente ao prédio que tava o veículo ali. Bem pela esquerda. Nossa. Vou passar lá pra ressuscitar o... Capa Verde, vamos descer pra essa casa aqui à esquerda. Ah, morri, morri. Precisa... Ah, boss. Estava chegando. Morreu, morreu? Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morre. Eu vejo sangue no chão, velho. Tá difícil. Negativo. Só um nosso a gente lá no morro. Cara, eu acho que tá ligado pra lá. A princípio mal. No morro, o deitado é nosso. Eu não consigo ver o nome. Aham, não é deitado. Eu sou eu, eu sou eu. Eu tô deitado em uma arma. Tem um outro lado ali também, deitado. Vou pegar a curva pelas pedras, senhores. Vamos lá. Atenção à direita aí, hein. Atenção à direita aí, hein. Tô avançando pelas pedras. Vamos lá, rapazesão. Vamos avançar aí. Fazer pressão. Eu preciso de supressão. Vou chegar no muro da casa aqui. Squad 2 consegue dar... Alpha 1 consegue dar... Supressão? Tô no muro. Cheguei junto com o forte. Tô junto, eu tô com vocês dois. Eu vou seguir por esse lado aqui. Ah, seu distinto mal da casa dos dois andares. Nas nossas onze horas, na montanha do outro lado da rua, é nosso... Sou eu. Sou eu. Tá. Gente... Tá bem, né? Vou entrar na casa. Eu tô achando que tem um naquela casa dos dois andares. É, sim. Tem um na casa dos dois andares. Toma cuidado. Aqui tá livre. Vamos acertar ele aqui. Opa. Contato. Mataram o que tava na frente do carro? Sim. Tinha um na frente do carro. Nossa, tô tomando tiro aqui atrás. O carro é armado, tá? Sim. Tá batido. Sim, tá batido. Tá batido. Tá pegando. Cobre aqui. Duas horas, hein, pessoal. Tô cobrindo. Duas horas são nossas unidades do muro. Exato. Pessoal do muro. Eu vou passar, hein. Conseguem cobrir? Sim. Vai até aquela escada ali embaixo. Vai. Vem cá, então. Tem alguém aqui? Vai, Capa. Tem aquela escada. Vai, vai, vai. Vai, Capa. As Nessa casa aqui de trás, ninguém olhou ela ainda não. Tô contigo, Chuck. Fala quando for pra mexer. Vou entrar na casa. Fazer a entrada pelo outro cômodo. O barbaço? Acompanha o rato. Cadê o rato? Tô com ele. Felipe, vou patiar pra esquerda. Limpo, Chuck. Você patiou pra direita, beleza? Tô contigo, rato. Tem alguém entrando na casa dos atalhos? Sim, eu estou entrando Cuidado que tem um bot no segundo andar Vamos entrar, vamos entrar Vamos pra outra casa aí do ar Cuidado que tem um no segundo andar, usa a granada Tô vendo, tô vendo, tô ouvindo, calma Não tô vendo aí, tô vendo aí Isso aqui não tem nada Tem certeza? Tinha um aí agora porra Tinha um cara mesmo Deve ter cuidado, não sei lá Tem nada aqui É, onde é que tá lá em cima? É ninguém não Pelo visto que tá limpa Contamos ao redor disso também Tem alguém falando alguma coisa Tem alguém falando É, eu vi Não, foi da casa de dois andores Não, já vi Galera, contato com o sniper aqui, se abriguem aí Tem alguém nessa casa aqui De dois andares, né? Eu vi o barulho saindo da gente Vamo ali cara, quem é que vai entrar aqui? Vamo ali cara, quem é que vai entrar aqui? Ah, quem já foi Tô aqui Nada em dois andares, aí eu entendi, não Pô, eu tô com uma convulsão Pô, eu tô com uma convulsão O caminho de tabugado Olha lá Eu tô achando que é nosso mesmo É do nosso time Ah, tem onde? Tô reagrupando aí Tô vindo, tô vindo Nossa, tem inimigo aqui velho Ah, tá vindo da casa de dois andares Tá vindo Eu tô enlouquecendo Eita Chego lá fora Cara, tá vindo dessa casa de dois andares Tá vindo da Charlie É, tá vindo da Charlie Tem porão essa casa não? Bugou então Tem um bot bugado sim Tem um bot bugado aí Tem um bot bugado aí em algum lugar Não, não tá vindo da Charlie não Tá vindo da Alpha O bot anda até lá? Ué Não, não tá vindo da Charlie não Tá vindo da Alpha Na estrada lá Usou o Sniper um quilômetro oeste Oeste Vou arriscar o nosso peixe que tá tirando Só tá uns 700 metros Vamos lá pessoal Acho que a Bravo fechou né Fechou Mas teve os odds de pelo menos nove inimigos lá na Charlie Chega muito próximo velho Mais um muito próximo Tem que tá tirando aí Caramba Charlie Não, não é do Não, não, é pra engajar Charlie Ah Tô visual Vários tangos na Charlie Cadê o Alpha 2 aqui mano? Tô avançando pra Charlie velho Fora Fora Charlie Eu perco rápido toda hora cara Tô indo pela, engajando pela direita Floresta Alpha 2 tá na esquerda hein Alpha 2 tá na esquerda Alpha 1 na direita Nós é um ou dois Nós é dois Tô tremendo muito agora Tô tremendo muito agora Isso, vem pela esquerda Ó Tô dando tiro da Charlie Vou descer do prédio aqui Pessoal cobrindo a Alpha Que tá na esquerda Como é que anda devagar meu Como é que anda devagar meu? Control C Control C Morto aí velho, deixa o corpo aí mano Vambora Negativa É muito É muito, é com o A Bandagem Então avança aqui com a gente Pra tu se posicionar melhor Pela direita aqui da rua Não tem como, 800 metros não tem condição É, eu sei, eu sei Por isso que eu tô falando Vem aqui com a gente pela direita Tem inimigo lá na casinha já Que vai ter umas montanhas aqui Pra você se posicionar melhor Ixi, lá na Charlie Tá até o bico Cadê tu, cadê meu sniper? Tô avançando Tô posicionado na montanha aqui A direita da Charlie Ah, é tu lá no topo? Sim, sou eu Só me avisa quando for fazer isso Pra eu poder me... Eu tava falando, vocês estavam engajados ali De boa, de boa Tranquilo O Lick, era pra esperar o resto da equipe Só tá aí você Só um momento, Checo Nossa, tá muito, muita fadiga, velho Ficou no vermelho Vamos aguardar Tá vendo o contato? Agachado cansa mais, tá? Tá vendo o contato lá no segundo andar da casa? Vou descansar um pouco aqui Tá vendo algum... Tá vendo algum tango aí, ô, Chico? Sim, ó Um contato na casa de três andar No térreo Na casa de... Na casa de dois andar ao fundo tem outro E tem mais cinco no chão, na praça Acho difícil ele bater com o Ace Mais nessas distâncias Deixa eu tentar aqui Ok, Eduardo Tá aqui tu consegue pegar aquele cara lá? Ah, eu posso tentar Porque eu não tenho... Ah, quem que falou? Chuck Chuck É que eu não tô com a porra da tabela do Ace aqui Ah, tá Tá vendo ele ali, ó? Mas dá pra tentar Dá pra tentar Tô aqui atrás de você, Dick Obrigado Obrigado Eu tô na frente de vocês, tá? Ele tá aproximadamente 550 metros Todo mundo respira um pouquinho aí Ele tá a quanto? 550 metros Vamos avançar devagar Baixa aí Alguém tá com um instrumento de vento aí ou não? Pra ver o vento Não Não? Eu vou complicar Como é que eu vou instar um tiro agora? 12 metros 304 Prepara pro contato rápido, rapaziada Alpha 2 Tiro Tiro aqui, hein? Não, não É o meninão da gente Não, foi longe Foi longe Foi longe Deixa eu aumentar um pouco Foi eu Tô atirando, galera Enquanto o Eduardo cobre Vamos avançar Esse pra cima Ó, se ver contato não atira, hein? Em Alpha 2 Espera pegar um Pover Pra daí começar a dar tiro Cuidado com o povo amigo aí no Ace, hein, mano? Pagnos ali, 12-1, estão as pedrinhas pra gente se abrigar Aproveitem aí o Pover Nossa, tá impossível de acertar Esse instrumento Tô vendo Tô vendo Tô vendo o tango na sacada É, vocês estão avançando aí A mais ou menos 200 metros Tem um cara no segundo andar A frente de vocês Poxa, tô vendo Segundo andar É com negócio azul, não é? Uma sacadinha? Todo mundo tem Todo mundo tem Tem contato no tango aí Que o rato informou? Eu tenho Eu tenho Então prepara pra tirar nele Negativo, eu não tenho não Eu tenho também Quem tiver visual Pega contato É impossível É impossível É impossível de acertar Vem mais pra perto então Vem mais pra perto 300 metros Tenta aproximar o máximo Que poder Tá Tá O boneco cansado Tá morrendo Quem é que tá ali na frente? Quem é que precisa Vem pra cá, peraí Johnny, peraí Johnny Ah não Você tá indo com o leak Pode ir, pode ir Não, não, tranquilo Tranquilo, você tá indo com o leak Vai lá O boneco O boneco não para de tremer a mira Não estabiliza Acompanha o avanço aí Quando todo mundo tiver visual do tango me avisa Felipe, tem visual já, Felipe? Tem Tem também Tem Tem Negativo Tá Tá Calma então Quando posso tiver Posso? Eu não vou conseguir Eu tô ferido Tô tremendo muito Bora atirar Tá, no 3 então Peraí Tá Cadê você? Um Na pedra Um Dois Marcando no mapa aqui 400 minutos Ele tá sem alerta Ele tá sem alerta Nossa, eu tô tremendo muito Parou, parou Acho que abateu Ele te abaixou, não sei Tem outro contato à esquerda dele Marquei, Chuck Não, tá Tá no mapa Tô vendo ele Abatido 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 Vai lá no sacadinho o cara ainda Tô acompanhando o rato Tô acompanhando o rato, pessoal Que eu tenho que cuidar do forte Cadê você? Eu preciso descobrir onde você tá Caiu? Ó É... Agnos Felipe Não, não, tá abatido não Defei eu acho Felipe, joga uma granadeira lá no meio Opa Nossa Pegue atrapalhando agora muito Tô avançando É, batido, batido Vamos avançar aí, rapaziada Tem uma mureta ali na frente Fica aí, frente Fica aí Fica aí Ó, granadeira Vem nota, vem nota 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 Fica aí Vem nota Vem nota Toma um tiro Vem nota Vem nota Vem nota Vem nota Vem nota Vem nota Ó, duas horas Duas horas correndo no campo aberto O que que eu tinha, Chuck? No meio das árvores O que que quer dizer? Não entra o braço Não, 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 não Tira um tiro Os tiros parece que tá vindo na casa de dois andares Tão vendo Tem um na casa de dois andares mesmo, dando tiro lá Tem um muito perto de mim também A gente vai ter que pegar curta distância Eu continuo balançando muito Tem uma casinha com uma janela só igual um bunker ali Tomei Parece que tem alguém dentro da janela Tomei Contrei né, galera Tomei Tomei Ô, rato Tem duas horas de vocês aí perto de uma árvore Não sei se vocês viram Não Calma cuidado ali É nesse campo aí onde você tá mirando Porra, cara, que ridículo Não é fácil Tô O cara com rifle de assalto Tô atirando mais longe que eu Por causa dessa mira Posta Espera aí Ah, achei o pé da puta Tem risoto na boa Eita Tu Pronto Aê Abati o cara Ele tava numa janelinha Acabei de matar ele Calma, não se merece Ó, escaldão Escaldão Chucky, como é que eu chamo ele? Escaldão Chucky Alpha 1 Tá liberado, forte Alpha 1 Eu acabei de... Valeu Acabei de abater um cara Que tava numa janelinha Bem pequena Ok Tem outro no segundo andar da casa Onde tava aquele tango Tá vendo bastante de lá Tá vendo bastante de lá Levei de novo Tô levando Ó, forte Cai É... Às... Oito horas Nove Ali na casinha Ali embaixo Você tá vendo? Um... Eu não vi Levei muito tiro Alpha 2 Alpha 1 aqui Pela direita Vamos pela direita aqui A gente tá encurralado aí Tem bandagem? Tô me bandando aqui, peraí Com o aceleramento dos dois braços Quem tá ali na frente Que eu não consigo ver? Opa, tem mais Mata de lança aí Abate mais um Eu tô do lado esquerdo dele Que tá lá na frente Que tá lá na frente Ah, é bot? Não Não sei quem tá ali Tem uma casa Tem uma casa Que tá cheia Cheia, cheia Vamos pegar o visual dela Alpha 1 veio pela direita Alpha 1 veio pela direita Alpha 1 tá encurralado Cuidado 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 tio Tá tomando tiro Eu perdi sangue Tá cansado Eu não tô conseguindo usar em você Eu não tô conseguindo usar em você Olha, tem um olhando essa casinha Tá batido, tem outro Tá batido Tem outro Eu não tô conseguindo usar em você, peraí O cara tá vivo Tem um Max, né? Tem um Max Tem um Max em nós em cima do morro, né? Tem Maluco O cara só morre com o tio na cabeça, velho Você tá doido Eu tive que dar três tipos de 762 pra matar o cara agora a pouco Tem um Max Tem uma casa isolada à direita, tá? De dois a três andares Tem pelo menos uns quatro meliantes lá O atirador em cima do... 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 do morro Tá machucado ainda? Abra o seu mapa Abra o seu mapa e dá uma olhada no pontinho Tô injetando... Morfina em mim Onde? Ali deve ter algum sniper ou algo do tipo Eu preciso de sangue Miragem Eu não vi onde tu marcou, velho Será? Você não viu? Marquei um só aí Forte Deu Você tá onde tá escrito a aula? Forte Não Não, tô mais atrás Tem, tem um cara lá Tá explotado no mapa Forte Tá tomando tiro demais Eu tô aqui atrás Como é que eu tô tomando tiro? Ele tá aqui comigo, velho Não é ele não Pessoal Preciso saber onde tá o Forte Pra ajudar ele Ah, level 6 O Forte Está... deixa eu ver aqui Tô atrás, lá onde tu me tratou, chat Lá onde eu te tratei? Isso É... Rato Rato Qual é o céu? Tem que ter um atirador na rua A 20 graus Lá do outro lado Lá do outro lado Morre, infeliz! Quem que tá andando agachado aqui? Ó o Tchack atrás! Vamos, Alpha 1, vamos engajar essa residência aqui na frente. Dá uma descansada, bicho! Tô morto! Espera um pouco. Ah, ok. Ó, um caminhão às 11 horas. Tô passando na avenida. Tá bom, né? Fisal. Me atingiram. Fica delitado, Johnny. É, não tenho pra onde ir, não. Eu não posso nem mexer, tô aguardando o Tchack da liberação. Já marca no mapa a tua posição, Johnny. Se não tiver pronto a fadiga aí, avisa. Eu vou dar um clique. Tem que ficar parado no mapa. Tem que ficar parado no mapa. Pode ir? Aguarda aí, forte. Não dá não. Tô parado. Dá dois cliques no teu corpo. Onde tá teu negocinho. Vai clicar em, Mike, né? Vai abrir o mapa. Onde tá tua bolinha vermelha, onde tá você. Você clica ali duas vezes. Digita, Johnny. Já cliquei. Cala meu nome. Ó, time. Fica atento que eu tô marcando numa aba a posição de casos ocupados, ok? Bota em geral, Johnny. Tô não jogando teu nome, não. Marquem no side, tá? Tá vendo? Não. Cibora, Rato. Não. Marca no global. Marca no global. Tô marcando, cês tão vendo? Negativo ainda. Visual agora. Marcou agora ou não? Marcou. Posso ir, tchau? Ali aquele complexo que tá totalmente ocupado. Fiquem atentos nesta casa aqui. Tô. Vai lá. Fui. Cuidado do fogo amigo aí. A gente tá pra no flanco aí. Do outro lado do fogo de vocês. Ah, tu tem um sniper atrás de vocês aí. Ó, vou marcar aí. Ponto um no global. Cuidado aí. Tá bem no fundo de vocês. Ih, Tchac, eu ainda tô balançando pra caralho, Tchac. Tá nessa mata direita de vocês aí. Vocês olhando na cidade. Tá nessa mata direita. Não dá pra tirar não. Bora, bora, bora. Tá bem? Tu ficou bem aí? Tava explotado nessas avanças. Vou chegar no top de online. Pra cobrir. Jogar eles mortos. Ih, galera. Vou ter que sair. Ah, gente. Tive que sair aí, tá? Abisoca teu corpo, Johnny. Deu, deu o largo aqui. Alô. Tô sofrido, mano. Tô saindo. Ih, caiu. Caiu, caiu. Ficou pra não poder ficar mais. Caiu. Valeu. Tu levou, tu levou, você nos deu junto, Eduardo. Meu Deus. Vamos ver se volto. Ih, 30 segundos. Volto mais não. Já deu também, né, gente? Nove e meia. Um abraço. Trinta segundos. Tava bom, velho. O rato caiu.